Olá a todos pessoal, aqui quem fala é o FanaticMV04. Sejam bem-vindos ao segundo blog do canal e queria avisar-vos que durante um bom tempo não vou conseguir fazer vídeos por causa do computador, que quando eu começo a gravar nem uma página do Google consigo abrir e vou ter que esperar para que consiga dar a volta a este caso. Eu desde então vou tentar gravar vídeos, mas se não resultar vou deixar até ter um computador novo. O meu irmão vai criar um canal brevemente quando este problema resolver-se, por isso eu quero que depois passem lá e já agora obrigado por todo o apoio que têm dado nos vídeos, muitas visualizações, muitos chupos e acerca dos blogs eu não vou ser daquelas pessoas que vão andar por aí a falar e a falar. São vídeos rápidos que eu vou fazer a falar do que aconteceu e do que vai acontecer. Então é isso que vai acontecer, não vou fazer vídeos durante um bom tempo. Espero que compreendam, o computador é uma bosta. Então é tudo isso pessoal, obrigado por terem assistido e fiquem bem. Tchau. Tchau.